Olá! Nosso dia hoje começa aqui no Jardim, que aliás, graças a esses momentos de chuva, ele está realmente exuberante. O verde está gritando de verde. E também nós temos um sol batendo direto. E hoje o nosso assunto será sobre o sol. Você já cansou de ouvir falar sobre ele, mas eu vou dar uma dica que vai ajudar você a tomar a decisão de qual protetor solar escolher. Confere! E para falar de sol, vocês já estão me vendo com o que é muito comum. Cuidar da proteção solar dos olhos, proteger com óculos, que além de enfeitar, você fica muito mais confortável. Mas isso é uma proteção, inclusive, necessária. Por quê? Porque nem sempre a gente está coberto e a gente anda com chapéus, né? Que seria algo bastante recomendado quando você estiver em contato direto com o sol. E a preocupação ir além dos óculos solares é também ser uma preocupação não somente para aqueles dias que você está na praia, na piscina. É a proteção do dia a dia. É a proteção do momento que você levanta, que você está dentro da sua casa colocando roupa no varal. Porque o sol, ele é responsável por grandes danos na pele, inclusive pelo câncer de pele. Hoje eu quero falar um pouco mais do que estar num lugar que você consiga se proteger, estar com os óculos, usar os horários adequados e com certeza falar do filtro solar. Mas hoje eu quero ensinar uma dica de como você calcula o fator de proteção solar e rapidamente ele falar um pouquinho sobre filtros físicos e químicos, a diferença deles, e sobre os raios UVA, UVB e os raios ultravioletas, que são os raios mais comuns. Tem outros, mas é desse que a gente vai falar, que são as descrições que a gente pode até encontrar nos produtos. Então, vem comigo. Agora, sair da minha sombrinha. Bora, vamos! Não vou começar falando aquilo de sempre que todo mundo conhece, né? Toda recomendação dos melhores horários, de colocar o protetor solar. Coloque em casa, reaplica depois. A durabilidade do protetor tem a ver quanto você senta, quanto você entra na água. E as opções do mercado são infinitas. Tem muita coisa muito boa que você pode escolher. Mas pra te explicar um pouquinho sobre o FPS, eu vou usar o apoio desse chat aqui. FPS significa fator de proteção solar. Quando você pega um produto, você tem a descrição do FPS, que vai determinar qual é a proteção UVB, porque nós temos os raios do sol UVA, UVB e os raios ultravioleta. O que se descreve nos produtos, que você consegue visualizar, é a proteção UVA e a UVB. Como você pode calcular o índice da proteção solar, que nesse caso ele descreve dos raios UVB? Quando você tem a descrição do fator de proteção 15, menos 1 é 14, dividido por 15, vezes 100, você tem no fator 15, 93,33% de proteção dos raios UVB. Essa conta, ela sempre vai dar certo. Um outro exemplo. Sobre a proteção 30, fator de proteção 30, menos 1, dividido por 30, vezes 100. Então, um protetor 30, ele protege 96,67%. Do 60, ele protege 98,33%. O que eu quero deixar de dica aqui pra você? Primeiro, que a gente nunca vai falar menos do que 15, porque aí ela já não é uma proteção segura, já é uma coisa que você pode realmente se machucar. Segundo, a diferença de um pro outro não é tanto assim. Então, quando você pensa, ah, então vamos pro fator 120, não aumenta consideravelmente o percentual de proteção, porque você vê que de um pro outro, eles têm um percentual já mais moderado de aumento. Mas esse 60, ele é uma proteção bastante importante. Todo momento, eu estou te descrevendo que esse FPS, ele descreve a proteção UVB. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses raios, né? Como escolher o seu protetor solar? Você tem a opção do protetor físico, que é um protetor recomendado pra criança. E criança, principalmente as crianças até 3 anos. Esse protetor, ele tem uma espalhabilidade mais difícil. Ele não é aquele, ele é aquele perceptivo, aquele que você percebe marcado. E talvez pra pessoas de muita idade, uma área bastante mais delicada, algumas vezes até pessoas calvas, partem pro físico. Que na composição deles, eles são pra reagir menos, pra causar menos reações. Não que os outros não sejam, mas o físico, pela composição, ele causa menos reação na pele pras pessoas que são alérgicas ou mais sensíveis. E o protetor químico, que é o que a gente encontra normalmente, recomendado para pessoas já com crianças maiores e mais adultas, que ele tem uma espalhabilidade mais fácil e ele fica imperceptível na pele. Tanto um quanto o outro, você, no critério da proteção, você tem que determinar pela necessidade da pele desta pessoa. E aí, nós temos o que é chamado dos raios UVB. Guarda isso agora, a dica. Raio UVB é aquele da beirada, é aquele que fica, que queima sobre a pele. Aquele de efeito imediato, que causa vermelhidão. Você tem o raio UVA, que ele tem um efeito cumulativo. Ele é muito responsável pelo envelhecimento e também pelas doenças de pele, como o câncer de pele. Para você comprovar a proteção UVB, é só você olhar o FPS. Para você comprovar a proteção UVA, primeiro que já atrapalhando o raio UVB, o efeito rebote também vai atrapalhar o raio UVA. Mas a proteção, ela é confirmada pelo percentual. Então, sempre que você tiver, vai escolher o seu produto. Olha, FPS 15 está descrevendo o UVB. Começa em 4, em 6, 8, 15, 30, 60 e alguns outros até mais. E o FPS para proteção UVA, ele é em percentual. Então, veja se descreve proteção UVA e UVB. Até os nossos 18 anos, nós trazemos as maiores bobagens que a gente faz na nossa pele. Agora nem tanto, porque não é moda não. É uma necessidade essa proteção solar. Eu quero deixar para você um cuidado importante. Essas informações entram naquela nossa conversa da corrente do bem, de você trazer alguém que não está acostumado a navegar na internet, não entrou no YouTube. Você ensinar essa pessoa. Pode ter certeza que você vai abrir o mundo dela. Quero cada vez mais trazer assuntos que agreguem, que tragam informações para vocês. E eu considero proteção solar um assunto que tem que ser olhado diariamente. Desde que você acorda, observar o produto que você possa ter, um hidratante, uma base com filtro solar. Mas não dá mais para você sair de casa sem essa proteção. Se cuida e o que eu puder ajudar a cuidar, vou estar aqui informando. A gente se encontra no próximo vídeo. Foi um prazer enorme estar aqui. E um beijo grande no seu coração. E um beijo grande no seu coração.